E nós precisamos gerar essas aproximações entre Estado, políticas públicas e a ciência, as comunidades e a ciência, e enxergando o papel fundamental que a ciência tem, porque a ciência nos ajuda a compreender, para todos aqueles que têm fé, a grandeza dessa criação. Ela revela a composição, ela revela a maneira como aqueles fluxos funcionam, ela revela a importância desses processos que acontecem dentro do oceano para toda a humanidade. Mas ela também revela o que está acontecendo, ela mede o pulso, ela toma o pulso do oceano, ela pega o sofrimento, ela escuta a dor daqueles seres que estão ali sendo destruídos, como, por exemplo, os corais, que estão em grande ameaça. É a ciência que vai lá e mede. Legenda Adriana Zanotto